Salve, salve, galera do canal Matheus Palinha! Estamos na área mais uma vez! Hoje eu estou aqui com o João Pedro, e o João Pedro, com o Rafinha, beleza? Hoje nós vamos gravar mais um vídeo pra vocês. Hoje o nosso drible é... Qual é o teu dúvida, galera? Pedalado com elástico. Hoje nós vamos fazer a pedalada com elástico. É um drible muito bacana. Vocês vão gostar. Acompanha aí, beleza? E é um pedaço! Galera, o seguinte, esse drible aqui é um drible muito bacana de fazer, você não pode fazer ele muito próximo do adversário, tem que ter uma certa distância para você poder executar, você tem que dar uma pedalada primeiro e depois fazer o elástico, entendeu? Então, requer uma distância maior para você poder fazer, certo? Eu vou passar para vocês aqui no pé como que funciona, tá bom? Aí é o seguinte, primeiro você vai dar uma pedalada, no caso eu sou destro, eu vou dar uma pedalada com a perna esquerda para mim fazer o elástico com a direita, certo? Deixa eu chegar para trás um pouquinho, ó, vou dar uma pedalada com a esquerda e fazer o elástico com a direita, então no caso em movimento, né? A bola está indo, pedalei e faço o elástico, certo? Esse é o drible, esse é o drible, então primeiro, a primeira coisa é você fazer a primeira pedalada, o primeiro passo é a pedalada, então a bola foi, pedalou, certo? Foi, pedalou, a partir do momento que você fez a pedalada aí você mistiga o elástico, ó, Colou para frente, pedalou, o elástico, certo? Colou para frente, pedalou, o elástico, certo? Só praticar devagar aí, vai pegando o jeito e depois você aumenta a velocidade. Pedalou, o elástico, vamos lá, mais uma vez, hein? Ó, pedalou, relaxa, beleza? Galera, então nós vamos mostrar agora alguns lances aqui, eu e os meus alunos aqui, Rafael e João Pedro, nós vamos estar fazendo, demonstrando para vocês como que funciona realmente o drible em movimento, tá bom? E aproveita aí e acompanha que vocês vão gostar, falou? Até mais, vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Valeu João Pedro! Tchau, Ronnie! Valeu Rapinha! Nois! Galera, é o seguinte, treino bastante este drible aí, esse drible é bacana, fácil de fazer, não é difícil de fazer, com a combinação da pedalada com o elástico. Então treina bastante aí que vocês vão dar grandes dribbles com esse dribble aí, tá bom? E não se esqueça aí, se inscreva no canal Deixa seu like aí, não esquece não Ajuda a gente aí pro canal ficar forte, crescer aí E a gente conseguir produzir vídeos melhores E daqui uns dias a gente vai postar mais aí, fechou? É nóis garoto, fechou? I didn't understand that you are the one And I can't wait to see you again I can't wait, I can't wait, I can't wait I can't wait, I can't wait